Olá, gente, tudo bom? Então, a gente está aqui agora no 25º Batalhão, o batalhão que faz a diferença aí na nossa cidade, com essa tropa muito eficiente, muito competente. Agradecer aí para o Anel Dantas, né, por deixar a gente estar entrando aqui, estar conhecendo as dependências. Estou aqui com o Lisanias, né, que faz aqui a diferença no P2, é um serviço reservado da Polícia Militar, 25º Batalhão, para quem não sabe, mas aí aproveitando para informar, ele abrange sete municípios e esses sete municípios são todos comandados pelo mesmo coronel, que hoje é o Roberto Cristiano Dantas, né. Aqui eu tenho uma presença muito estreita do nosso amigo Roberto Mota, que é o nosso querido amigo, palestrante renomado, sobre segurança pública, é quem mais entende, quem mais conhece, que vai estar aí dentro do nosso Fórum de Segurança Pública, que vai ser realizado logo em breve, nas 24 de maio. Dá um oi para a gente, Roberto. É isso aí, Patrícia. Estamos aqui visitando o 25º Batalhão de Polícia Militar, que cobre sete municípios, prestigiando a nossa polícia, como sempre, no seu trabalho, Patrícia, na frente do Seguridade e Segurança, mostrando qual é o papel da sociedade em apoiar e honrar a nossa polícia. É muito bom estar aqui com o Roberto, ter essa visita dele também, porque nós vamos realizar um Fórum de Segurança Pública, né, Roberto? Com a CIA, com também a representação do CCS, Conselho Comunitário de Segurança, a ISP 25 BPM, além também da Federação da FAMOCAF, que é a Federação das Associações de Moradores, o Centro Fortes também, que eu também sou presidente. Mas, Roberto, o principal, também a gente está falando. Você, que é um assessor especial, né, assessor especial do governador, do Wilson Wilson, agradecer a você por estar aqui prontamente presente, dentro do 25º Batalhão, conhecendo as dependências, conhecendo aqui o trabalho diário, que você, aliás, já conhece muito bem, né, porque se falou de Segurança Pública, falou com você, porque você conhece de tudo. Você também faz muitas palestras, né? Dentro desse contexto, o que você pretende aí de a gente estar falando no próximo Fórum? Eu acho muito importante trazer para a sociedade, de forma clara e objetiva, quais são as questões que são relevantes para a Segurança Pública. Falar dos elementos do companhia de Segurança Pública, falar um pouco sobre a nossa legislação penal, falar um pouco sobre a estrutura das polícias, falar um pouco sobre a questão prisional, né? São os três elementos que afetam diretamente a nossa segurança, trazer para a sociedade um debate que, às vezes, não está muito presente no nosso dia a dia, a gente está sempre correndo para apagar incêndio, e levantar a importância desse assunto. É, eu costumo dizer sempre que são duas coisas que, a primeira que você critica é Deus, né? Você vai lá e critica Deus e sempre fala, pô, João, o que Deus fez isso comigo? E a primeira coisa que você critica também é a polícia. Você sempre quer falar de alguma forma mal da polícia. Mas o primeiro que você chama na hora do socorro é por Deus e o primeiro que você chama é a polícia. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar, falar aqui com a Isânia também. Isânia, fala para a gente aqui, porque, assim, o que a gente tenta mostrar dentro desse grupo, desses grupos também de WhatsApp, né, desde 2015, onde você está lá presente, te agradeço muito. Capitão Alcântara, Coronel Dantas, delegado Sérgio Caldas, várias autoridades presentes, secretário de Ordem Pública, secretário de Fundiária, várias pessoas que estão ali dentro do grupo, mas, principalmente, também, essa diferença. Fala um pouquinho para a gente aqui do 25º Batalhão. Essa parceria com a Secretaria de Segurança, que é essa parceria que existe entre o Conselho Comunitário de Segurança e o 25º Batalhão é de grande valia. É de grande valia para o nosso trabalho, é de grande valia para a nossa execução, para o nosso trabalho na rua, para o nosso dia a dia. Então, assim, essa parceria que você estabelece com a gente é de grande valia para nós mesmos e a gente fica muito feliz em termos aqui na unidade dessa forma. Muito obrigada, aliás, lembrando para vocês, aqui estão as viaturas, está vendo? Ó, várias viaturas boas, de verdade. E, está claro, para vocês, o agradecimento do Coronel Dantas faz ao secretário, né, aos secretários privados à Polícia Militar, e dizer para vocês que essas viaturas, elas foram compradas, é o segundo lote entregue, elas foram compradas no ano passado pela intervenção. Então, isso aí, na verdade, é um mérito dessa compra que foi realizada e liberada aí, agora, nesse segundo lote, com autorização também do governador. Então, é muito importante que isso fique registrado. Quero agradecer a você e aqui deixa aí já uma chamada aí para o pessoal para poder comparecer ao nosso fórum, né? É isso aí, no dia 24 de maio, aqui em Cabo Frio, esse é o Fórum de Segurança da região dos Lagos, um grupo de sete municípios, está vendo as autoridades, os policiais, as pessoas que estão no dia a dia da segurança, para discutir esse tema. Deixar aqui um forte abraço para o Tenente Matias, para toda a companhia do DPO, né, Lisânia, também, que é sempre bom a gente lembrar e agradecer essas pessoas que a gente é muito grata, que representam o 25º Batalhão, onde eu, Patrícia, sou fã, realmente, desse povo todo, que são os guerreiros aí que saem com o peito deles aí para a rua e muitas vezes com todas as dificuldades, a precariedade, enfim. E para isso a gente trouxe aqui o assessor direto, o assessor especial aqui do governador, para poder estar verificando no que pode se ajudar, no que pode melhorar as condições de serviço de vocês, tá bom? Obrigado, Patrícia. Um abraço para vocês. Igualmente, amém? Que Deus proteja vocês eternamente, tá? Gente, olha, eu estou vendo um monte de gente aí, que bacana, que legal. Um beijão para vocês. Acabamos de sair da Salineira, tivemos uma reunião maravilhosa lá também, com o Sr. Francisco da Salineira, com o Jefferson da Salineira, onde nós fomos falar também sobre essas ações que eles fazem. Então, Salineira na comunidade, que é muito importante, porque faz um serviço especial muito bacana, muito bonito, e eu, como integrante hoje, presidente da Associação Comercial, que ela é comercial, industrial e turística. a gente tem que estar antenado e tudo. Um beijão, um abraço. Obrigada por acompanharem aí, tá bom?